E é o seguinte, pessoal, hoje vamos fazer o que, Sabrina? Hoje vamos fazer um passeio para conhecer todas as ilhas do lado E o hotel já nos deu esse equipamento de snorkeling de graça Porque a gente é guest, é os clientes aqui, aí a gente pode usar... É tudo incluso? É, tudo incluso A gente vai para Monkey Beach Mayabay talvez hoje Mayabay talvez, está fechado É, estou dependendo muito do vento É, certo O direito a tubarão, macaco e tudo mais, hein? Falando que tubarão aqui não é perigoso Até que o Joane falou que de manhã já deu comida Então eles não têm interesse de comida importada aqui Pessoal, você confia que tubarão não é perigoso? Eu não confio muito não Eu confesso que eu prefiro ficar longe do tubarão E aí, Sabrina, curtindo a Valer? Agora é confio, né, Roberto? Nossa, a gente quando entrou aqui, a gente estava com medinho, né? Olha a minha cara, estou parecendo um bebezão E aí, curtiu? Fui demais Está louco Ela tem uma função muito boa, né? Parece que está sustoando Mas esse óculos, eu acho que atrapalha mais do que ajuda, sabia? É, porque... Eu acho que não está me indo para lá, não é? É 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 Nossa, galera Parece que não, mas cansa fazer isso, viu? A gente está no meio do nada aqui, ó Olha, olha, olha só o que temos aqui em cima, ó Apenas E aí, está curtindo? Olha, que maravilha, ó Olha, aqui não tem muita onda, mas bem, mas gostoso Aqui está gostoso, né? Agora está, olha o peixinho aqui Vocês viram, ó Vocês viram, hein? Vocês chegaram a ver que da hora? Olha, tem muito peixe aqui, ó... Olha, olha só o outro, né? Cara, que lugar linda. Gente, olha aí. Parece que o Jurassic Park. Olha aí. O que você está achando dessa trip? Ai, eu estou achando a cabeça. Parece que você está numa piscina. Parece que você está numa piscina de tão azul que é o mar. Cara, é bizarramente azul. Eu, por exemplo, nunca tinha vindo pra cá. Aí eu vejo vídeo, vejo foto daqui. Eu acho que é montagem. Eu acho que a galera tratou no Photoshop. É montagem, é real. É real, estou vendo aqui. A câmera está gravando isso. Galera, é o cigano. Estamos indo agora pra Monkey Beach. Cara, o mar está muito agitado. Olha isso. Olha o tamanho das ondas. Está dando um pouco de medo, não está não? Não, não. A gente está agarrado aqui, ó. Meu, as ondas estão muito fortes. Olha isso. Olha o tamanho da onda. Sabrina está certíssima. Está com colete aqui, ó. Olha, olha, olha. Tá, falou. Eu confesso que eu estou com um pouco de medo mesmo. Olha isso. Ó, ó, ó. É, gatinha. Gente, o mar não é brincadeira, hein. De verdade. Tem que tomar muito cuidado. Olha essas ondas. Olha o piloto. Ele está desviando toda hora das ondas. Mas mesmo assim, ó, é tempo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa maravilha de Deus, certo? Dessa natureza maravilhosa. A gente tentou trazer vários elementos aqui nesse vídeo. É complexo gravar porque a gente não sabe se grava, se aproveita. Mas a gente tenta fazer um pouco dos dois pra vocês terem essa experiência também. Infelizmente a gente não achou um macaquinho, mas olha essa ilha, não precisa. Está maravilhoso esse lugar. Pessoal, é o seguinte. Nosso último dia útil aqui na praia. Porque, na teoria, amanhã é nosso último dia. Mas a gente tem que fazer o check-out meio-dia, né. A gente está morto, né. A gente está morto, né. A gente já... A gente está velho. Não, ela vim te agonçando a nossa nada. Não, deixa eu explicar. Onde a gente toma café? A gente acabou de tomar café. É ali embaixo. E aí a gente tem que descer essa trilhazinha aqui. Descer, todo santo ajuda, né. Tudo de boa. Sim, sim. Chega aqui, ó. Uma escadinha, né. Já tinha subido o suficiente. Pega uma escadinha. Fala, fala, galera. O que você encontrou ontem à noite? Meu Deus do céu, gente. Ó, eu vou falar uma coisa. Se você vem pra esses lugares no meio da selva, assim, no meio da, realmente, da floresta, saiba que você vai encontrar qualquer tipo de bicho aqui e você tem que ficar muito desapegado. De verdade, porque os bichos não estão nem aí. É, ontem é o único dia chover bastante e a gente encontra cobre toda a fauna aqui. Toda a fauna aqui, toda a fauna. Eu fui fazer xixi de madrugada, né, levantei pra ir no banheiro. Aí estou eu lá fazendo xixi, olha pro teto, tem uma cobra. Tem uma cobra passando assim, ó. Meu Deus do céu. Gigante a cobra, gigante, gigante. Verde. Mas imagina o susto, você fazendo xixi de madrugada, você olha pro teto e tem uma cobra. É, mas você parece tão calmo hoje. Eu vou fazer o que, né, voa? Você tava com medo de calo-gueijo, né? Tem um rapaz aqui que ele faz malabarismo com fogo. E aí era de noite, a gente tava subindo aqui. Já no caminho a gente foi vendo um monte de sapo. E tinha até sapo acasalando. É, depois da chuva. É, depois da chuva. Ontem choveu, né? E aí na hora que a gente chegou aqui, ó, exatamente ali, cara, tinha um caranguejo. Esse é o tamanho. Esse é o tamanho. Gigante, parecia de brinquedo. Eu achei que nem fosse de verdade. É, deve ter uns mil anos mesmo. Ele deve ter uns mil anos mesmo, porque a garra dele, né, parece um alicate, era enorme, meu. Era isso aqui. Aí ela passou, ó, de boa. Ela passou tranquila. E foi embora. Só que aí na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, ele ficou no meio da escada assim, pra eu passar. Como é que eu ia passar, meu? O bicho ia grudar na minha perna. Aí eu fiquei com medo, óbvio. Ela ficou me zoando. Mas a garra dele é um alicate. Você já pegou um alicate e fez assim no seu dedo, assim, ó, pá. Bom, enfim, fiquei com medo mesmo. Eu achei que eu nunca teria medo desses bichos, mas ontem eu confesso que... É, mas galera, é isso. Se você vê no meio da selva, ó, nossa casa parece uma casa do mogli. Entendeu? A gente tem uma varanda aqui estilo mogli, ó. Mas, cara, isso daqui compensa, né, amor? Para quem curtiu esse mais estilo, sabe, da vida, gosta da natureza. Desapegado. É, latunes, que gosta de viver junto com esse... Conexão com a natureza. Conexão com a natureza. É, aqui é uma boa opção. É uma boa opção mesmo. Pessoal, vamos dar start aqui a nossa trilha. Olha só o que nos aguarda aqui. E aí, Sabrina? Tá com pique? Tá. É, eu confesso que eu já tô cansada. Não vem? Como tu tá... Tô falando. Meu, o negócio aqui é muito íngreme. É assim, ó. Sem brincadeira. Ó. E aí você deve ter pensado, ah, mas vocês estão reclamando. É só escadinha pra subir. Pensou errado. Olha só. Acabou a escadinha, fi. É, só mato. Só mato. Tem que tomar cuidado pra ver onde pisa. Toma cuidado aí, viu, Sabrina? Escutou? É, pessoal. Vou prestar atenção aqui antes que eu caia. E aí, galera? Eu desliguei a câmera e caí. Você acredita? Tomei um escorregão. E aí já vai o alerta pra você que quer fazer trilha. Não faça trilha de chinelo, muito menos de bermuda, tá? Não faça que nem nós. Por quê? Chinelo, porque você escorrega. Foi o que aconteceu comigo. Tomei um escorregão aqui. Quase fui de boca no chão. E bermuda. Porque se vier algum bicho te picar, pelo menos suas pernas não estão à mostra. Igual a nossa aqui, ó. Esses cambitos aqui. É, pessoal. Ufa. Subimos, 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 subimos. Parece que agora acabou a subida. A gente tá morto. Olha a nossa situação. Eu tô molhado. Parece que eu caí no mar já. Porque eu tô salgado e molhado. Nossa camiseta conseguiu enxugar água agora. Mas é isso, pessoal. Olha. Vou te falar, viu. Essa trilha aqui não é fácil, não. Ela é aquelas trilhas que, tipo assim, tem uma hora que você perde o caminho. Porque é muito apertado, muito estrito. Mas eu acho que a gente chegou, hein, amor. Olha que maravilha. Eu falei que acabou subida. Olha a ladeira aqui. Ai, ai. Vamos lá subir mais um pouquinho. A gente tem que pagar 20 baht por pessoa, acho que pra entrar aqui. E a gente tá a 5 minutos do viewpoint. Seguimos aqui subindo, então. Olha essa natureza, gente. Meu Deus do céu. Valeu muito a pena, hein. Pô, que é uma meia hora de subida, acho, né. Ou mais. Acho que não é. São uns 45 minutos de subida. Isso porque falaram pra gente que era 15. Mas a Sabrina sempre tem razão. E eu nunca tenho razão. Eu acho que a gente perdeu, na verdade, o acesso pra viewpoint 2. A gente tá no 3. Cara, cansa muito, mas valeu a pena, né. Valeu muito a pena. Olha que lindo isso. Meu Deus, gente. A natureza é muito linda. Olha, como pode. Olha aquela praia, que maravilha. Olha. Ah, aquela pipidão, né. É. Onde a gente foi ontem, né. Ah, é. Então sai, né. É. Outro lado é pra desembarcar. Esse lado é pra curtir o... Pra curtir a praia mesmo. Pra praia mesmo. Que lindo, gente. Que lindo, que lindo, que lindo. Galera, se vocês curtem aventura, a gente gosta de desafiar um pouco. Essa trilha foi, acho que a mais pesada que a gente já fez, né. Porque a gente já fez trilha em Algarve. Ah, não. Algarve também foi triste, né. Monte Verde. A gente fez em Monte Verde. Algarve. Campos do Jordão. Campos do Jordão. Então assim, a gente já tá acostumado muito com trilha. Mas essa... Não, mas a trilha é mais rosto, tipo mesmo. Então, essa... A gente fez, ela é mais Nutella, né. Porque tem marcação e tal. Essa daqui tem hora que fecha a mata. Você tem que passar por cima de árvore. Tem que passar entre os bichos. Inclusive, vamos continuar? Vamos tentar achar outra trilha? É, pessoal. A gente não se contentou com o Viewpoint 3. Viemos no 2, né. Cara, olha a subida do 2 aqui, ó. Cara, é bem bonita. Outro lado. Outro lado de Tom Sepp ia pra pegar outra vista. É, então. A gente vai subir agora aqui pra dar uma olhada, ver qual é que é. É. Será que é o balcão? Eu vi o 1, 2 e o 1. Hã? O número 2 é o número 1. Ah, o número 2 é o número 1. O número 1 é o Viewpoint 3. O número 1 é o que dá do set. Galera, a gente tem que pagar... Já descobri onde é visto... Visto 1 também. Então, a gente já viu o 3, agora a gente já viu o 1 e o 2 já. De uma vez só. É, galera. Terminamos de subir aqui, ó. Pra ver essa vista maravilhosa. Mais uma, né. Que perfeição. Que lindo. Que lindo. E aí Pessoal chegamos no Viewpoint 1 finalmente fizemos tudo ao contrário mas é porque aí é que tá não é que a gente fez ao contrário a trilha que a gente fez a ordem é diferente mesmo não dá para vir para um antes Porque nossa sorte é do outro lado mesmo é isso a gente chegar chega esse ponto de vista 3 primeiro 3 isso a gente fez o que eu vi o point 3 primeiro depois o 2 e agora um Então a gente só fez a ordem ao contrário mas finalmente conseguimos fazer os 3 hein mas o 3 é muito mais bonito Nossa é o Viewpoint 3 é lindo esse também é lógico é magnífico mas assim se for para comparar o 3 é maravilhoso Mas enfim completamos né completamos eu sugeri a Viewpoint 2 e 3 muito Ah mas se você já tá aqui você já faz todos né foi o que a gente fez a gente é só ia para o 3 Depois a gente falou vamos para o 2 vamos para o 2 aí já tá no 2 vamos fazer um então acabou fizemos tudo no fim das contas Pessoal se vocês curtiram esse vídeo deixa um like deixa comentário aqui para gente o feedback do que você tá curtindo do que você não tá curtindo do que você quer ver aqui na Tailândia ainda certo compartilhe com seus amigos até a próxima um beijo para vocês e até a próxima um beijo para vocês